E fala galera do YouTube, beleza? Mano, seja bem-vindos a mais um vídeo no canal. E bom galera, no vídeo de hoje vamos estar falando sobre a atualização de novo, tá certo? Pra quem não sabe, hoje é dia 10, porém, ontem era dia 9, era previsto, né, pra estar atualizando. O Game Robots esperou até a noite pra estar falando pra nós que não estaria sendo atualizado ontem. Ele postou um isegpic, isegpic não, né, um showcase da Leopardo. Mas viu, depois que terminou o showcase, ele comentou o horário que vai ser a próxima atualização. Pra quem não sabe o horário que vai ser a próxima atualização, eu vou estar falando pra vocês aqui agora, beleza? Deixa eu só tirar uma frutinha aqui, vou ver o que vai vir de bom. Tem incêndio, acho que já tem incêndio. Não tinha não, coisa boa. Ó, vou estar compartilhando a tela aí pra vocês verem. Vocês podem ver a tela aqui. Eles mandaram aqui, ó, no site oficial do BlackSuite que vocês podem ver aqui, ó. O BlackSuite aí tem o moderador, tanto de gente que tá aqui, ó. Eles mandaram essa mensagem aqui. Eu vou dar a tradução dessas mensagens. Vamos lá, o tradutor. Precisamos de uma atrasa de 24 horas pra liberar essa atualização. Temos várias pessoas trabalhando no centro do MIB pra entregar a atualização. Em condição de funcionamento, por favor, usem nossa contagem ingressiva oficial para o lançamento. 100%, 100%. Se eles enrolar mais do que isso, eu vou te lutar. Formado da atualização 17.3. 10 de setembro de 2022, às 10 horas. Então, isso mesmo, vai ser hoje, às 10 horas da noite. Eu não vou fazer a soma agora, às 7h24 pra mim. Eu não sei fazer a soma porque eu sou burro. 15 horas? Vai ser daqui a 15 horas. Então, tá perto. Certo? Vamos falar que tá longe? Porque não tá longe, tá perto. Tá com essa aí. E o jeito é não esperar. Pelo visto, a atualização vai estar muito brava pelos que vai vir. Tipo, o MIQ V4, a Rastro V4, a Doggy V2, a Leopardo, que eu acho uma foto que vai deixar a desejar. Mas eu queria só falar isso pra vocês, que vai estar sendo 10 horas da noite a atualização. Tá ansioso aí já. Tomara que eles não atrassem de novo. E é isso. Obrigado por mim que apareceu no vídeo aí. Deixa o like. No meu canal. Live. Hoje, 8 horas da noite. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.